Oi, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pra fazer um circuito épico! O nosso parque de brinquedos e bebês! Para! E galera, a Flau, ela lotou a mansão de brinquedos, então tem muito brinquedo, tem muita coisa maneira. A gente vai se divertir muito e eles estão com uma meta de chegar a 15 mil seguidores no Instagram, então sigam eles lá e vamos nos divertir! Qual que é a nossa meta? A nossa meta de likes é 68 mil likes, quase 70! Meu Deus, a minha mãe tá caindo aqui! Gente, a nossa meta de likes é 68 mil likes, quase 70, então bate essa meta pra esse desafio épico, que é um circuito aqui. Tá bem frio, galera! E olha só, se inscreve logo no canal aí pra gente bater 14 milhões de inscritos, porque se a gente bater até o final de agosto vai ter uma super queima de fogos! E gente, sobre o que a Rafa falou sobre a Flau, é verdade. Vamos lá, vamos bater a meta de 15 mil seguidores no Instagram deles, porque eles falaram que se a gente bater, eles vão trazer outras coisas sinistras pra cá, né? Uhul! Adoro os brinquedos! É isso aí, gente! É isso aí! Então vamos começar logo esse circuito, se você quer assistir! Se prepare e vamos nessa! Galera, nós vamos tirar 0 em ou 1 pra ver quem vai começar esse circuito! 0 em ou 1! 0 em ou 1! Felipe! Que lindo, que lindo! Droga, eu sou o primeiro, eu não queria ser o primeiro! Porque o Felipe vai ficar molhado até o final! Vamos lá! 0 em ou 1! Seu 1! Meu Deus! Pá! Aí, Ampã! Vem aí, eu quero ser a última! Eu quero ser a última! Não, eu sou a última! Não, eu quero ser a última! Ela ganhou, ela escolhe! Quem ganha, escolhe! Tá bom, tá! Você é a terceira! E galera, agora nós vamos mostrar pra vocês a simulação de como vai ser esse circuito! O Felipe vai demonstrar! Vai funcionar assim, galera! Vai iniciar aqui, ó! Desse quadrado é a marcação do chão, onde a gente tem que puxar e acertar a flecha em qualquer lugar aqui desse álbum! Quando grudar nesse álbum, a flecha tá liberada pra ir pros brinquedos infláveis do nosso parque! O primeiro brinquedo é o tobogã inflável! Você tem que subir correndo e descer, utilizando! O tempo já vai estar contando! Então, ó! Tem que acelerar muito aqui nesse tobogã! A gente descendo, a gente corre pro futebol de sabão! Bora! Aí, gente, no futebol de sabão, ele tem que fazer um gol! Vai, Felipe! Gol! Boa! Liberou! Vem, Felipe! É bem simples, né? Fazer o gol ali, só que tem uma distância. Então não vai ser de qualquer lugar. Tem uma distância ali, uma bolinha certa pra você fazer o gol. Depois disso, você chega nos mais difíceis. Aqui você tem que pegar impulso e deslizar. E tem que chegar até o final, lá embaixo. Vem, gente! Vem! Quando a gente chegar aqui mesmo, que a gente não consiga chegar deslizando, a gente vai poder subir. Mas aí tem que passar pelo sabão, que escorrega muito. Isso daí, correndo em alta velocidade, é difícil. Tem que encostar em todos os pinos. Todos os pinos mesmo. Pra conseguir desbloquear o próximo brinquedo, que é o que cai direto na piscina. Vamos pra lá! Aí, galera! Nesse brinquedo tem que deslizar. Ou então, ir andando. Como conseguir pra ir mais rápido, né? Aí, vai, 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 vai. Ai, vai, 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 vai. Ai, eu não quero cair agora não! Mergulha, sai por aqui e vai ter que vir aqui, ó. Pegar a bolinha, colocar e tentar acertar ali no buraquinho preto. Em qualquer um dos buracos. Lembrando que não precisa ficar dentro do buraco preto. É só bater ali nessa bola dentro da parte preta pra você ficar lá. É só bater. Aí a gente corre pra cá, ó, que tem esse brinquedo aqui. Aí vai pegar a flecha, montar e pô, tem que derrubar uma bolinha. Pelo menos uma bolinha tem que derrubar, vão ter quatro aqui. Aqui só tem duas pra demonstrar pra vocês, né? Vem, gente, vamos aqui pra fora. Depois de acertar a flecha, a gente vem aqui pro jogo das argolas. É só acertar em qualquer uma desses pinos aqui pra você liberar a próxima fase, que é a fase das cestas de basquete. Vem cá, gente. A gente chega aqui, tem três bolas de basquete, a gente tem que fazer uma cesta pra liberar o gol, que é esse pênalti play. Vai lá, Rafa. Aí, olha só, gente. Tem duas bolas aqui. Eu pego, junto, faço o gol e corro pra essa parte aqui, galera, ó. Vem pra cá, venho correndo, entro aqui e parou o tempo. Exatamente isso. Vamos começar logo. Bora começar. É a minha vez, eu sou o primeiro. Coloca aí a hashtag timeluiz e eu vou fazer, gente, o tempo mais rápido de todos. Comenta aí, Luiz vai vencer. Bora. Três, dois, um, valeu. Vai, Luiz. Foi, foi, vai pro escuro. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Vai pro escuro. Ali, ele tá caindo, ele tá caindo ali. Meu Deus, ele tá caindo. Meu Deus, ele tá caindo. Ele tá caindo, ele tá caindo, ele tá caindo. Que isso? Que isso? Ai, tu lava ele, lava ele. Ele tá caindo ali, ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Ele foi, ele acertou o gol. Lá vem ele, lá vem ele. Meu Deus, meu Deus. Lá vem ele. Eita, tem que tocar em todos os colos. Tem que tocar em todos os pinos, vai. Tá faltando dois, boa. Vai, Luiz. Eita, deu errado. Vai, Felipe. Eu acho que ele tá demorando, hein. Ele vai cair na piscina, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, ele vai cair. Meu Deus. Ele tem que mergulhar e sair por aqui. Ele vai sair. Lá vem ele, lá vem ele, mostrando o seu físico atlético. Vamos lá, Felipe, vamos lá. Lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele. Eita. Bom, acho que foi ele, foi não? Valeu, hein. Valeu a novela. Não valeu não? Valeu. Vai, 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 vai. Vai. Meu Deus. Outro de arco e flecha. O tempo pra montar o arco e flecha. Ele é o tempo decorado. Eita, agora tá perdendo tempo. Ih, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita. Luiz, ele tá correndo, eu tenho que correr também. Eu tenho que correr. Olha, ele tá cando, até agora nada. Atecou. A Stephanie correu pro gol, meu Deus. Mas antes tem isso aqui. Tem isso aqui antes. Ah, ae, agora vai, agora vai pro gol. Agora vai pro gol. Fora, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Pega a bola, vai, acertou. Vai, vai parar o tempo, Stephanie. Concentra, vai parar. Parou. 2,53. 2,53 é o tempo do Luiz. Luiz, vem cá, dá uma declaração. Eu dei mole, gente. Eu poderia ter sido muito mais rápido se eu conseguisse ir rápido no arco e flecha. Mas eu demorei muito. E agora? Agora é a Rafa. Galera, agora é a minha vez. Torçam por mim. Hashtag time Rafa. Vamos lá. Stephanie, tempo. 3, 2, 1, vai. Valendo, já foi, já foi. Já liberou, já tá indo rápido. Vai, Rafa. Eu te amo. Vai de trás que eu vou cair. Eita. Vai, Rafa. Vamos, Rafa. Vai. Vai, Rafa. Vai, se joga, se joga. Se taca, se taca. Ah. Vai, vai, futebol de sabão. Futebol de sabão, vai. Vai, futebol de sabão. Não para, amor. Vai. Vai. Correndo, amor. Vamos. Vamos, vamos. Pega a bola. Meu Deus, ela tropeçou. Ela queimou muito feio. Ela é do laranja aqui. Do laranja desse lado. Já foi, já foi. Vai, Rafa. Vamos lá. Vamos lá, você tem que usar ódio. Vai, Rafa. Tem que correr muito agora, hein. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Rafa. Vai, vai, vai. Pula, irmão. Pula. Volta. É por aqui. É por aqui. É por aqui. Vai. Vai, Rafa. Vai, meu óculos. Meu óculos. Vai, tem que... Ih, ela vai mergulhar na piscina. É agora. É agora. Eu tô morrendo. Não para. Tá muito frio. Vai, morra. Vai, morra. Vai, morra. Não para. Não para. A cara dela. Tá muito frio. Vai, Rafa, mergulha. Eu só sei nada. Peraí. Meu Deus, cadê ela? É aqui o braço dela. Vai, Rafa. O que que tá acontecendo? Eu tô sem óculos. Parece que bateu a cabeça. Vai, Rafa. Vai. Agora, a gente tem que acertar ali em qualquer parte preta. Vai, concentra. Eu tô sem óculos. Aqui, o seu óculos tá aqui. Eu tô sem óculos. Mira, amor. Aê! Foi, 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 foi. Foi, foi. Essa parte também é difícil. Só tem uma bola. Só tem uma bola. Ai, não dá. Pega lá atrás. Pega lá atrás. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Concentra. Concentra e vai. Já foi, já foi, já foi. Ganhou o tempo. Eu demorei muito ali. Ela foi rapidinho. Vai, Rafa. Vai. Argola, argola. Só uma argola. Isso aí, da distância onde elas estão. Só uma, vai. Concentra, concentra. Aê! Foi, sexta, sexta, sexta. Vai fazer a sexta. Uma sexta libera, uma sexta libera. Uma sexta só. Vai, Rafa. Uma sexta só. Caraca! Vai, concentra. Vai, mano. Já tem outra. Foi, 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 foi. O gol, hein. Agora o gol. Só fazer o gol. Faz o gol, Rafa. Só falta o gol. Boa! Boa, golaço. Vai parar o tempo, vai parar o tempo. Vai parar. Só tem que fincar o lance. Vai, vai parar, vai parar, vai parar. Parou! 4 minutos e 51. Foi um bom tempo. O que você quer dizer, Rafa? Gente, muito difícil. Mas eu dei o sangue e dei a vida. Agora é a vez da minha irmã. Vai, Ju! Vai, irmã. Minha irmã está aqui pronta, né, irmã? Vamos lá. Stephanie. 3, 2, 1, vai! Vai, Ju! Ela chegou muito pra frente. Ela chegou muito pra frente. Vai, Ju, corre! Calma, calma. Eu tenho medo de sair aqui. Vai, Ju! Rápido! Calma, vai! Mano, você está indo muito bem. Vamos embora. Cuidado, se taca. Vai, se taca. Calma, calma. Já se taca pra descer. Se taca. Já se taca. Já vem descer. Vai, Ju! Boa! Faz o gol. Tem que fazer o gol. No futebol está bom. Fute o gol. Vai, 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 vai. Ela corre o futebol. Vai dar o futebol. Cuidado. Vai, boa, vai. É aqui do ponto laranja. É do ponto laranja. Vai, Ju! Vai, vai, Ju! Errou. Volta pro ponto laranja. Vem, vem. A rama foi mais na frente. É aqui o ponto laranja. Vai. Laranja, vai. Voltear e vai. Foi, foi, foi. Boa, Ju, boa, Ju. Vai, boa. Eita, deu. Derruba os pinos. Derruba os pinos. Se joga, se joga. Vai, cara. Vai, cara. Se joga. Se taca em todos. Calma, calma, calma. Calma. Boa, boa. É por boa. Ela vai furar. Lapaela, Lapaela. Cuidado, cuidado. Lapaela. Ela vai se atacar na piscina. Que a gente esquecer. Ela se atacou. Vem, Ju. Vem, Ju. Mergulha. Parece um peixe. Parece um peixe, mas é a Ju. Vem, mana. Vem, mana. Vai. Vem, mana. Você consegue. Boa. Vem, mana. Arrasou. Ju. Vem, mana. Consenso. Essa parte é difícil. Vai. Boa. Menos força, menos força, Ju. Menos força, menos força. Aê. Foi, 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 foi. Foi, foi. O arco-flash agora. Tem que derrubar essas bolinhas. Vai, Ju. Concentra, concentra. Mana, você vai conseguir. De primeira. Isso. Vamos, mana. Vamos, mana. Ela tá indo muito bem. Ela tá indo muito bem. Respira. Foi, foi, foi. Já foi, já foi. É onde? É na argola, na argola. Tem que acertar uma argola. Uma argola só dentro dos pinos. Vai. Foi, já foi. É a sexta, sexta, sexta. Tem que fazer a sexta. Uma sexta só. Uma sexta. Você quer fazer a sexta? Foi. Foi o gol. Agora faz o gol. Vai. Calma, calma. Pega mais embaixo da bola. Foi, foi, foi. Vai. Vai parar o tempo. Vai parar o tempo. Vai parar. Bora, Ju. Bora. Levanta o pino. Levanta. Foi. 3 e 38. Meu Deus. Muito bem, Ju. Ai, gente, obrigada. Foi melhor que o meu, irmão. Você tá incrível. Obrigada. Valeu a pena. É, foi difícil, mas agora é o vez da Stephanie. Vamos ver. Galera, agora é a minha vez. Cadê a minha torcida? Comenta aí. Vai, Stephanie. Vai, Lula. Foi, 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 foi. Foi. Vamos ver, Stephanie. Ó, concentra. Não cai. Não cai, Stephanie. Não cai. O importante é não cair. Vai, Stephanie. Vai. Vai, Stephanie. Vai. Você consegue. Vai, Stephanie. Vai. Vai. Ela tá indo, gente. Ela tá indo. Vai, Jéssica. Taca. Já se taca. Vai, Jéssica. Se taca. Se taca. Se taca. Taca, se taca, se taca. Vai. Vai, faz uma. No futebol. Laranja aqui no fim. Laranja. Faz o gol. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Pro pino, pro pino. Vai, pro pino. Calma. Vai, Stephanie. Vai, Stephanie. Se joga. Se joga. Vai, vai, vai. Se taca, se taca. Está escorregando. Taca em tudo. Taca em tudo. Vai. Boa, volta, volta. Bora. Dá o gás. Dá o gás. Muito menos escorregar. Não quero escorregar. Vai, Stephanie. Bora. Eu não quero escorregar. Está com tempo excelente. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Piscininha. Agora sim. Agora sim vai refrescar. Jerônimo. Jerônimo, vai. Descoitada. Vai. Mergulha, mergulha. 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 Dá muito medo de mergulhar. Tem uma barata na piscina ali na tua frente. Sai logo. Escrila. Meu Deus, é mesmo que tem uma barata. Vai. Bora, Stephanie. Bora, Stephanie. Boa, Stephanie. Boa, Stephanie. Essa parte é difícil, hein? Concentra, concentra. Vai, Stephanie. Vai, Stephanie. Ai, meu Deus. Não foi. Vai. Concentra. Vai, vai. Vai. Vai, Tete. Vai. Vai, Tete. Vai pro lado. Ai. Vai, Tete. Vai, Tete. Vai, Tete. Vai. Vai, Tete. Vai, Tete. Vai, Tete. Tem que derrubar, hein? Será que vai acontecer o que aconteceu comigo? Eu acho que é porque vocês são irmãos. Tente mirar no pône, sei lá que pega ou ela cai. Ai. Mira no pône, mira no pône. Mira no pône. Eu acho que é de irmãos. É de irmãos. Eu acho que é de irmãos que eu tô me mandando com a casa. Ai. Quase tô tô na minha cara. Quase que eu machuquei. Ô, Michel. Foi. Boa. Boa, boa, boa. Argola. Vai, argola. Argola. Só acertar uma argola. Só uma. Só uma. Aham, você quer? Boa. Foi. Sexta, vamos pra sexta, vamos pra sexta. Sexta, sexta, sexta. Sexta, sexta. Uma sexta, libera o gol. Uma só, uma só, uma só. Uma só. Uma sexta, libera o gol. Meu Deus. Foi, foi. O gol, o gol. Faz o gol, Sexta. Faz o gol. A goleira já tá ali, ó. Tem que ser com a bola no chão. Tem que ser com a bola no chão. Não vai. Não pode. Pegue embaixo da bola. Pegue embaixo da bola. Eu não consigo. Pegue embaixo. Embaixo, mais embaixo, mais embaixo. Mais embaixo, mais embaixo. Mais embaixo. Bota na grama, isso. Não me cuda. Embaixo da bola, vai. Boa. Vai, vai, vai parar o tempo. Vai parar. Vai parar. Vai parar. Vai, meu beijinho. Vai parar. Vai. Ergue, ergue. Vai. Vai. Quatro minutos e vinte e quatro. Com isso, nós temos Felipe em primeiro lugar. Uhul. Vamos lá em segundo lugar. Uhul. E Stephanie em terceiro lugar. E Rafa em quarto lugar. Comenta aí pra quem você torceu. Se você torceu pra mim, eu fui o vitorioso. Yeah. Mas eu fiquei em segundo, gente. Foi muito bem também. Gente, esse desafio foi muito intenso. Tinha muita coisa pra fazer. Bastante coisa. Então foi épico. Então a gente merece muito like. Capricha no like. Muito like. Capricha. Tá muito frio. E a gente pulou na piscina. Bate a meta de likes aí embaixo. Se inscreve também no canal. Por quê, Rafa? Porque agora nós estamos a 14 milhões de inscritos. E se isso acontecer antes do final de... Fazer uma super queima de fogos na mansão. Aqui, ó. Pogos. É isso aí, gente. Então se inscreve no canal. Vem fazer parte da nossa galera. Um super beijo, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.